Meu nome é Amanda, tenho 26 anos, sou do Rio de Janeiro, mas atualmente estou morando em São Paulo. Sou formada em ciência da computação, sou uma ex-desenvolvedora de software e é difícil você ir contra as expectativas da família, de certa forma, meu pai trabalhar nisso, tinha uma empresa, eu acho que ele esperava que eu, de certa forma, fosse dar continuidade ao que ele estava construindo. E resolvi que ia me jogar de cabeça e trabalhar como cantora, trabalhar como atriz e viver de ar. Oi! Oi! Como é o seu nome? Amanda Doren. Amanda Doren, quantos anos você tem? Eu tenho 27. Você vive música? Hoje em dia, sim. Eu faço teatro, eu trabalho com musical. Você acha que você pode ganhar o X-Factor? Não sei. Tanta gente boa, acho que não custa tentar. A primeira coisa que você tem que botar na sua cabeça e no seu coração é confiança. Sem pressão. Sem pressão. Respira fundo. Hora que você estiver pronta, manda ver. Não existe amor em SP Os bares estão cheios De almas tão vazias A ganância vibrará A vaidade excita Devolva minha vida e morra afogada em seu próprio mar de véu Aqui ninguém vai bruxer Oh! Eu vou embora real em They're so deep in your eyes I touch on you more and more every time When you leave I'm begging you not to go Call your name two, three times in a row Such a funny thing for me to try to explain How I'm feeling in my pride is the one lame But I still don't understand Just how your love can do what no one else can Got me looking so crazy right now In love got me looking so crazy right now Got me looking so crazy right now Your touch got me looking so crazy, crazy Got me hoping you'll page me right now Your kiss got me hoping you'll save me right now Looking so crazy in love Got me looking, got me looking so crazy in love Amanda Adorei o que você fez Obrigada Começou ali com o crioulo Fez um mashup legal Pôs a sua parada, a sua verdade na música Minha Amanda, você se preparou bem Tá claro pra mim que você é uma menina estudiosa Com certeza, eu sou muito estudiosa Precisa tomar cuidado com as dinâmicas Porque em algum momento essa coisa toda pra cima Toda forte, ela pode incomodar Amanda Oi Achei que você tem uma voz interessante Obrigada Você sabe usar sua voz Obrigada E acho que essa tua experiência no palco Nos musicais também te serviu bem Você teve uma colocação bacana Você enfrentou Teve uma coisa de contato visual bacana De postura tua Muito obrigada Chegou toda tímida Mas já soube ouvir o conselho do Di Pra você ter confiança Sim E cresceu muito durante sua apresentação Obrigada Eu gostei Obrigada, que bom Amanda Oi Sim Obrigada Eu quero te ver no centro de treinamento Sim Sim Com suavidade, né, Rita? Com suavidade Sim Sim Você tem quatro sims Seja bem-vinda ao X Factor Muito obrigada Muito obrigada Obrigado por assistir a este vídeo E não deixe de seguir a gente aqui no YouTube E nas redes sociais Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.